Música Super fantástico amigo, que bom estar contigo no nosso balão É isso aí! Vamos voar novamente, cantar alegremente mais uma canção Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão Até quem tem mais idade vai ter felicidade no seu coração Feliz, fui boa aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão São batistas de Tubiara Super fantásticamente, as músicas são asas da imaginação É como a flor e a semente, cantar que faz a gente viver na emoção Vamos fazer a cidade virar felicidade O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Também quero viajar nesse balão Obrigada Um Ky fé Música Música